Estúpido! Está tudo bem convosco? Está tudo ou não? Sim ou não? Comigo está tudo muito bom. Eu estou cheio de purpurinas. O que é que me aconteceu? Vai lá para o teu lugar, estou cheio de calor. Você não tem calor? Eu não. Este casal quer refrigerar, tem-se que pôr. Tenho uma ideia, as mulheres tirem a par de cima da roupa, que fica chato bem. Tem-se que pôr o coisa em cima do x. Eu ontem tive que uma dessas mulheres calorentas e tal, dessas que tiram a par de cima da roupa à vontade, e são assim muito dadas e oferecidas. Era da România. Bonita! Mas tinha um nome boete esquisito. Perguntei-lhe como te chamas. E ela? Vinte euros. Há gajas que têm nomes estranhos para boé, não há? Hã? 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 ao algarvo, aliás, ao algarvo, iam para o parque campismo, montavam a tenda, que já tinha montado, porque aquela é a tenda que fica lá de um ar para o outro. Lavam-nos plásticos, estão cheios de merda. Lavam aquela alcatifa que eles têm, lavam aquilo tudo, montam as câmeras, montam tudo, os putos já a jogar à bola, e tal, a miúda já metida com o casalzinho do lado, a dar uns linguados, aquelas coisas que a gente fazia. A meter uma espia. É um avançado, homem, não há preciso espias. Aquilo é uma graveta que sai para cada lado. E então os pais foram dar uma volta para a cidade, para comprar umas bolas, para comprar uns guarda-sóis, aquelas merdas, aquelas cadeiras. Então imaginem ele, muito magrinho, não é? Com aqueles biquinis da Triunfo, daqueles antigos que saia à penteilheira por fora, maço de tabaco de um lado, o lenço do outro, com as iniciais, uma camisa daquelas caveadas a dizer sim, tintas de sim, ou era Robiolac, não me recordo. É lá atrás, muito gorda, com aqueles fatos de banho, também os pelos a sair de lá, não é? Muito gorda, atrás, atrás dele. José Cuarles, que é? A ver se me compras um fatos de banho novo, carai, que este está aqui, já uso desde 1972. Já desbotou-o de cloro, da piscina e tudo? Achas que ela vai para a piscina? Ela ou é o Algarve, ou é o Rio, ou é o tanque, para lavar a roupa. Por isso é que ela tem o fatos de banho todos desbotados nestas olhas aqui, que é de investir na barriga. E derroçado. O que é que tu queres? Poderes-me comprar um fatos de banho novo, queres? Eu já meto nojo aos porcos. A mim não me meto nojo. E dizia-lhe, para quê? Para tu os dados nesse corpo de máquina de lavar? Peça-me a teres um corpo, peça-me a máquina de lavar. Cá, cala-te! E ela, filha da puta, eu te deixei um persegueiro nesse cu. Continuo, baixado a fora, para aquelas mantras todas, e tal, só te dar café, e tal, e tal, olha, primeiro poderes-me comprar um, sei lá, um biquíni, um, 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 olha, um fatos de banho novo. Sei se é destes, assim. Para quê? Para tu usares nesse corpo de máquina de lavar? Cala-te! A começo é uma toalha! Para quê? Para tu pousares essa máquina de lavar na praia? Está calada, pá! À noite, num avançado, já ela tinha lavado a louça, já ela tinha limpo o Petromax, já era tudo limpo, foram-se deitar, foram-se deitar, ele abriu o preço certo, uma televisãozinha pequenina que ele tem, tem que andar sempre a mudar a antena, foram para o avançado, ele começa-se a chegar a ela, comece a abraçá-la, apõe-lhe as mãos nos bicos da centrifugação, vamos-se deitar, vamos pôr essa máquina de lavar a funcionar, diz ela, para quem? Para lavar esse pedaço, lava a mão, vai-te foder! É, 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 é!